Embaixador da Rússia, em Moçambique, morre em circunstâncias estranhas. O corpo de embaixador da Rússia em Maputo, Alexander Surikov, foi levado à morgue sem conhecimento da polícia. Alexander Surikov, de 68 anos, embaixador da Federação Russa em Moçambique, morreu em Maputo em circunstâncias estranhas. Uma nota policial a que Carta teve acesso dá conta que, quando eram 23 horas do dia 11 de maio de 2024, o piquete operativo SED, através da 4ª Esquadra da PRM Cidade de Maputo, Esquadra dos Diplomatas, tomou o conhecimento da existência de um caso relacionado com corpo sem vida, cujo finado era o embaixador da Federação da Rússia, que em vida respondia pelo nome de Alexander Surikov. A nota acrescenta que o corpo jazia na morgue do Hospital Central de Maputo, e refere que a equipe técnica do piquete SED, chegada à morgue, constatou que o corpo já tinha sido acondicionado na gaveta número 5. O corpo não foi ainda autopsiado por instruções vindas da Rússia, de acordo com o documento, citando informações recebidas do cônsul daquela federação, Yuri Doroshenkov, que esteve presente naquele momento na morgue acompanhado do encarregado de segurança da embaixada. Entretanto, a polícia de Moçambique foi orientada a não fazer qualquer que fosse exame do corpo e muito menos autopsia. Porém, a equipa técnica colheu fotografias do corpo do finado, estando na gaveta, presumindo que se tratou de morte súbita por causas indeterminadas. Aleksandr Sipint Surikov nasceu em 1956. Em 1978, formou-se no Instituto Estatal das Relações Internacionais de Moscovo. Doutorou-se em economia. Avançou o jornal à carta. Enquanto isso, a televisão Miramar também veio a confirmar, a partir da sua página oficial, o seguinte comunicado, embaixador da Rússia. Em Moçambique, morre em circunstâncias estranhas. O embaixador da Rússia em Moçambique, Aleksandr Surikov, faleceu ontem em Maputo, em circunstâncias ainda não esclarecidas. Uma fonte policial acaba de confirmar à Miramar a veracidade do facto e da nota que circula nas redes sociais, que dá conta da entrada na morgue do Hospital Central de Maputo do corpo do diplomata. Consta do documento policial que foi proibida a realização de exames e autópsia ao corpo do embaixador. Já a TV Sucesso veiculou a mesma informação com o seguinte nota. Embaixador da Federação Russa encontrado morto em Maputo. O embaixador da Federação Russa em Maputo, Aleksandr Surikov, foi encontrado sem vida em sua casa na noite de ontem, em circunstâncias estranhas. As autoridades moçambicanas, dizem, tiveram conhecimento da morte do diplomata, de 68 anos, após o corpo ter sido levado para a morgue do Hospital Central de Maputo. O que é o corpo ter sido levado para a morgue do Hospital Central de Maputo? E o corpo ter sido levado para a morgue do Hospital Central de Macèle? Temos cinco anos, e é o corpo ter sido levado para a morgue do Hospital Central de Penhão, em doğrência depois da morte do Hospital Central de casters de originalistaенной Defesação. Entence o trabalho do Hospital Central de algo que decidiu fazer por原 tattoo em uma HUMANDME defende na sua mão e umaза dobrando. Ganham de 450 Chili domelado seja